O que é a ONU? Mas enquanto você assiste a esse vídeo, alguém no Brasil ou no mundo está sendo assassinado ou sofrendo violência física ou sendo privado em seus direitos e em sua dignidade. Sabe por quê? Porque essa pessoa simplesmente foi ou é o que ela é. Todos têm direito a ser e amar quem quer que seja. Pense nisso. Ser lésbica, gay, bissexual, transexual ou travesti não é uma escolha, é simplesmente ser e viver a sua essência. Isso não é óbvio para você? Obrigado. Obrigado. Obrigado.